Salve, salve galerinha nação dois tempos, galera Hoje vai ser um dia diferente, tá bom? Vai ser um dia de embelezamento, tá bom? Mas não meu, não viu? Nem na barba, nem do cabelo Eu não tenho jeito, sou feio desse jeito, nasci desse jeito, não tem conserto Nem com plástico, é frigoso, eu fali o hospital que fizer a plástica ainda, tá bom? Hoje vou dar um banho na Blazer, tá bom? Já faz ali uns Cinco, seis meses mais ou menos que eu não lavo ela Então vou tá dando um banho nela E tenho novidade pra vocês, tá bom? Não sei se vocês lembram, uns dois, três vídeos atrás eu falei que eu ia pegar outro carro, tá bom? Que ia ser praticamente um projeto ali pro canal É um carro diferenciado, é um carro ali norte-americano Então eu peguei, galera, esse projetinho ali, esse carro, tá bom? E vou tá mostrando pra vocês, mas primeiro eu vou dar banho na Blazer, tá bom? Depois eu vou mostrar e tenho que tirar algumas dúvidas ali dos inscritos Também tá me perguntando aqui muito nos comentários Então eu vou tá lavando a Blazer Depois eu vou tirar as dúvidas pra vocês, tá bom? Partiu ali lavar ela? Então é isso galera, vocês viram lavando ali a Blazer? Rapidinho, né? Então eu lavei, sorra pra lavar o carro, você viu? Só no Time Lapse, né? Pra ficar desse jeito, né? Você é louco, quase meia hora que eu lavar, vocês viram dentro dezoito segundos Você é louco Então galera, vocês devem tá todo mundo curioso O que que é o outro projeto Se é o TSV, se é uma camionete Se é... Sei lá, outro carro Se é um compacto, se é uma barca Se é... Independente, tá todo mundo curioso, né? No começo do vídeo eu falei ali que eu ia mostrar o próximo projeto Que já entrou pro canal Então galera, vou mostrar pra vocês agora aqui Tá bom? Ó, lembrando Não cortando o assunto RBR, tá me devendo o vídeo ali Que você me... Falou se... Se eu lê esse teu comentário se ia fazer Você tá me devendo e a galera vai ajudar a cobrar, hein? Vou deixar até teu canal aqui na descrição Galera, vai lá no teu canal lá, cobrar, viu? Então é isso Vou mostrar pra vocês ali o projetinho ali, tá bom? Projetinho assim Não sei o que que eu vou fazer nele Mas... Garanto que vai vir um projeto da hora nesse daí, tá bom? Não vou falar assim como eu achei o motor O motor daquele ali eu quero manter o máximo original Porque já é um motor com uma pegada boa Mas... Vocês vão ver, tá bom? Vou colocar aqui pra vocês verem o carro que é, tá bom? Calma Deve tá tudo um bravo Pô, faz, vai colocar e não coloca? Tá aí, vou colocar Aí galera, esse daqui é o novo projeto do canal, ó Ford Taurus V6, tá bom? Deixa eu focar aqui Desculpa não ter tirado ele da garagem pra vocês, galera Porque arriou a bateria, tá bom? Arriou a bateria, a bateria dele não tá muito boa Acabou arriando a bateria Eu ia tirar da garagem pra estar mostrando pra vocês O único problema dele era o para-choque Tá vendo? O para-choque dele tá com as marquinhas de recuperação Que eu fiz, tá bom? Pra quem não sabe, já trabalhei com funilaria antigamente Tá? Ainda faço algum servicinho ali de vez em quando Então recuperou o para-choque Que eu montei no lugar de novo Ele é um Ford Taurus LX 1994 Modelo 5, tá bom? É um 94, modelo 95 Ali Já sai com os farol já Com lente transparente As rodas já de liga leve Puta de um carro, galera Deixa eu passar pra trás aqui pra vocês estar vendo a traseira dele Olha, é um teto solar Tá bom? Elétrico também, é um teto solar Carro inteiro original Vamos lá Ford Taurus Top, né galera? Peça numa barca Porta-malas, então nem se fala, galera Show Abri aqui o porta-malas pra vocês verem Olha o tamanho do porta-malas disso, galera 510 litros Porta-malas dele Tem que lavar o carpete ali Que se derrubar alguma coisa Nele Estepe dele Original ainda Do carro De época Carro todo Original e selado, viu? Só tem um amassadinho lá Na frente Que já foi recuperado Na verdade, né? E Alguma pancada posteriormente Dele Mas já foi recuperado O símbolo original dele Ainda Tem algumas coisinhas Fazer ali O polimento Tá vendo? Tem umas marquinhas aqui Aqui, ó Tá vendo? Os risquinhos Fazer um polimento Abertura da porta Pro código Também Aqui Senha de um negócio De colocar a chave Deixa eu abrir ele aqui Eu não Não tenho o código daqui, galera Eu tenho que descobrir O código dele daqui Eu não tenho Mas tem como descobrir Mostrar pra vocês Por dentro Ele é um Ford Taurus LX Completo Comando no volante Tá vendo? Tá sem o rádio original Mas eu tenho o rádio original Vou estar colocando nele Ar-condicionado digital Dele Mais comando Do som aqui Completasso Acende aqui Aqui Teto solar Tem um negocinho De fechar aqui Tá vendo? Top, top, top Galera Banco de couro Tem algumas coisinhas Fazendo O teto dele Tá vendo? Começou a sair aqui Com o tempo, né? Ficando sol As coisas Tá vendo? Tem que fazer isso daqui Mas é fácil de recuperar Correr as carras Tá em íntegro De tudo Volante começou a sair aqui Passar na fita de isolante Todos os comandos De abrir a porta Fechar aqui As luzes tudo funcionando Luzes de cortesia Carro top, galera Não tem que reclamar Automático Não consigo focar aqui Que não vai querer focar Que não vai querer focar Ele é um motor É um motor 3.0 V6 É um motor 3.0 V6 É um motor 3.0 V6 Que achando que foi lavado Que foi lavado, galera Esse motor aqui Dá uma lavada Nesse certinho Aquele fio que tá solto ali O fio da lâmpada Aqui de cima Que eu tô ligando E é isso, galera Deixa eu virar a câmera aqui É aí Pra vocês verem Tá bom? E é isso, galera Blazezona lavada já Tudo molhado Vocês viram O novo Membro do canal Olha só O zoinho dele Olhando nós ali E bora tirar Umas dúvidas de inscritos Né, galera Primeira dúvida Um inscrito me perguntou Desculpa Eu não vou lembrar O nome de inscrito agora Tá bom? Só lembro das perguntas Sobre a ordem de ignição Da Blazer V6 Com o distribuidor Rei Tá bom? É... Esse motor V6 aqui Ele não trabalha Com o sistema de ignição Igual o do Opala Seis cilindros Igual o do Arranger Que é tipo Um, quatro, seis e tal Entendeu? Embaralhado Ela trabalha com o sistema de ignição Um, seis, cinco, quatro, três, dois Aí ela vai Um, seis, cinco, quatro, três É sequencial, tá bom? Vou deixar até uma imagem Pra vocês aqui Pra tá vendo O... Sistema de ignição dela Ela usa um distribuidor Rei Uma coisa pra me perguntar A bobina de ignição Qual que você usa? Esse distribuidor Rei aqui Ele já vem com a bobina integrada Só vai dois fios, tá bom? É um positivo Pós-chave E o outro que vai pro RPM Se tiver RPM Liga Se não tiver Não precisa ligar Só positivo Pós-chave Negativo é carcaça Sistema de avanço dele Normal no carburador Tá bom? Os cabos Muitos perguntam Ah, você achou o distribuidor nos Estados Unidos Mas você comprou os cabos nos Estados Unidos também? Não, os cabos, galera Eu comprei aqui no Brasil Os cabos, tá bom? Esses cabos aqui Eu compro do motor 302 V8 Tá? Esses são cabos de boa qualidade Porém, vem oito cabos, né? Oito não Nove cabos Vem oito cabos das velas E um da bobina Só que porém Você vai só usar seis Vai sobrar três cabos pra você Tá bom? O cabo ficando com reserva Ou talvez Você use pra outra coisa Pra outro projeto Em carro e tal O carburador Me perguntaram Ah, o carburador Você usa é o do Fusca? Não, galera O carburador Eu uso um DFV444 Do V8, tá bom? Usado ali muito em Landau Doge Ele é um B-Jet, tá bom? É um B-Jet Deixa eu tirar a tampa dele aqui Pra vocês verem Ele é um carburador B-Jet Tá? Do V8 5.0 Não fiz alteração alguma nele Tá bom? Ele tá Nossa, o porco não sai, galera Saiu Ele tá todo original Ele é um B-Jet Tá bom? Ali abre os dois gargalos De uma vez só Tá bom? O DFV444 Deixa eu ver se vai focar Pera aí, galera Vamos ver se vai focar aqui Pra vocês verem Olha lá, focou O DFV444 Tá bom? Do V8 É... Tá com a chiclagem inteira Do 5.0 ainda Não deu excesso Não deu falta Ficou ideal Para o motor Tá bom? Ah, outro O outro inscrito Me perguntou Ah, da onde que você tira o vácuo Pra tá ligando No hidrovácuo lá Tá bom? Muita gente tem a dúvida Do hidrovácuo Ali, tá bom? O vácuo Eu uso a flange Feita por mim Né? Essa flange aqui Que todo mundo sabe Que eu fiz nesse começo Eu uso essa peça aqui Essa peça aqui É a base do carburador Do Landau Então ela já tem A... A saída de vácuo aqui Tá bom? Você só para Coloca ela acima da peça Com a junta aqui por baixo No próprio prisioneiro do carburador Coloca ela Depois vem encontrar a junta E o carburador O meu precisa na verdade Colocar um baquilite ainda Tá bom? Aqui eu não coloquei Não senti falta Mas eu vou colocar Pra não conseguir empenar O carburador De colorir nele Tá tudo funcionando certinho Deixa eu colocar aqui De novo, galera E... Então é isso A sua parte do vácuo Ah, mas a mangueira Que saiu no preto aqui Tá indo azul ali Eu tenho uma divisão ali, galera Tipo um T Que ele sai Show Só coisa aqui Ele sai Na verdade eu usei Até um negocinho de moto Ou que ele por dentro Pra funcionar como T Ele entra a mangueira Do vácuo aqui Sai a pro hidrovácuo aqui Tá vendo? Aqui E essa fininha aqui Ela vem pra um reservatório De vácuo Aqui Que vai lá pra fazer As mudanças Direção de ar Do... 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 Do ventilador interno Do ar condicionado ali O ar condicionado ainda Eu não liguei Vou ligar, galera Ele funciona O ar condicionado dessa blazer Eu vou ligar Fazer o sistema dele De ligar E do resto Tá perfeito Ali, ó Esse sensor Eu não usei Me perguntaram muito os sensores Esse sensor aqui É o sensor de temperatura Da água Que vai pro módulo Não é o do... Do... Do painel Esse aqui é o do módulo Ele não usa Sensor map Não usa O único sensor que eu usei Ali atrás Foi o do óleo Só pra pressão do óleo Do motor Do... Do painel Só O da temperatura É esse sensor Que vai do lado Do cabeçote aqui É o único que eu usei Tá bom Aí demais coisinhas São básicas Ali Ainda não tirei Esse fiozinho Meu galera Esse fiozinho Que é o charme Da blazer Ele tá segurando aqui Eu tenho que tirar Que eu desativei O afogador Então ele ficou ali Solto Eu acabei de coisa Colocando esse fiozinho Pra não ficar enroscando Aí demais sensores Não usa galera Só o uso do óleo Lá A pressão do óleo E esse daqui Da temperatura Só esse Distribuidor É só um fio positivo Pra tá ligando Pra chave O do RPM Só Aqui ó Eu... Muitos falaram Me colocar Eu coloco um Regulador de pressão E tal O borbulador Não vai dar certo Eu vou mostrar pra vocês O que que eu fiz aqui ó Só um minutinho Só pra gente tirar Ó Desborbulhador Ele entra o combustível Por aqui Tá bom Aqui embaixo Esse daqui É a saída pro carburador E aqui é o retorno né Se ele ficar aberto Ele ia me dar retorno E não ia dar pressurização No carburador O que que eu fiz Coloquei um Giclezinho Deixa eu focar aqui Deixa eu ver se eu consigo focar Se não é meu aqui Meio ruim de focar galera Desculpe Aí eu coloquei um Giclezinho Na boca aqui Acontece Ele diminui a vazão De retorno E dá pressurização pro carburador Ficou ideal Não deu excesso Não deu falta Ficou ideal Tá bom Com o próprio desborbulhador Sem gastar ali Rios de dinheiro Com Como posso falar Com 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 Regulador Desculpa Demora 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 Tá meio lenta Aqui Tem engaçadinha Com o regulador Deixa eu só encaixar aqui de novo Se não Eu acabo ligando Ela Esquecendo E do resto Tudo normal Par de freio Ela funcionando Tudo normal Esse fio aqui Igual eu falei pra vocês Vou esconder ainda Esse fio Que ainda Só tem esses dois Que é do velocímetro Tem que ligar Alguns é do ar Que eu vou usar ainda E o resto Eu vou Tá tirando Esse reservatório Eu vou esconder Não vai ficar mais aqui Vou mudar bastante Coisinha aqui na frente Ainda mais Com o tempo Vocês vão ver Ali Tá Então é isso galera Deixa eu virar a câmera aqui Então é isso galera Vocês viram ali O novo projeto do canal Ford Taurus V6 3.0 Automático Ali O único probleminha dele Era o para-choque Já arrumei o para-choque Só falta a parte de pintura Provavelmente eu vou fazer Por esses dias É Um carro de procedência Os antigos donos Que eu conheci Quando ele veio pra cá Ficou só com dois proprietários Sempre bem cuidado Ali Inclusive o último Era um funileiro É Carro da conforto Da porra galera Perto dos carros brasileiros Não existe conforto Igual desse carro aqui Tá bom Por C94 Tem muito carro atual De conforto brasileiro Aqui Que tá Vamos colocar ali Nem nos pneus dele Tá bom Desconforto Um carro Muitos vão me criticar Pô Maré é um carro que andava mais É um carro de mais pegada Ali é um carro Mais fácil de achar peça Galera Não gosto de carro Menos que 6 cilindros Não gosto Ah O Maré era 5 O cilindro era menos que 6 Então eu não gosto galera Ali Tá bom Não me dou com carro pequeno Tá Toda vida eu tive carro grande Toda vida eu tive diplomata Tive Landau e tal Então não me dou Com carro pequeno E gosto Tá igual Não vou falar que gosto É igual aquela coisa Porque ultimamente Pou anda dando por aí Então Gosto É que nem rosto Cada um tem o seu Tá bom É galera Agora a barcona Do canal ali Vamos ver Que projeto vai vir pra ele Não vou mexer no motor Eu vou falando isso daí Ah é difícil de achar peça Eu mexo com importação Pra mim nada é difícil Tá Acho peça de qualquer carro Que vocês precisarem Até se alguém precisar de alguma peça de BMW Mercedes Que não estiver achando Consigo pra vocês galera Tá bom Consigo com preço acessível Peça original Tá bom Então nada é impossível pra mim Fiz uma Injetada carburada O que seria impossível pra mim Então é isso galera Vou ficando por aqui Tá bom Projeto novo no canal ali Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixa aqui embaixo Comenta Tá bom Comenta aqui embaixo Pode xingar até a sogra Xingar eu Sei que muitos vão me xingar ali Tá bom Compartilha Tá bom Deixa like Like é muito importante Aqui pro canal Pra ajudar o canal Tá bom Não custa nada Desce aqui embaixo Dá um like Dá um dislike Nem que se for um dislike Mas dê Tá bom Assista o vídeo até o final Se está me escutando Quem já assistiu até o final Que estamos no final do vídeo Pode chamar de burro Então é isso galera Vou ficando por aqui Se inscreva também Ativa o sininho Que ainda Que é muito importante Pra estar chegando notificações Dos vídeos novos pra você Pra vocês né Na verdade E é isso Vou ficando por aqui Espero que tenha gostado Do projeto novo Qualquer dúvida Qualquer sugestão De vídeo Qualquer Pode ser Coisa aleatória Pode mandar aqui embaixo Que estamos fazendo Meu contato está aqui embaixo Quem quiser Alguma pergunta mais Mais detalhada Pode estar me chamando No atos Tá bom Não sou com aqueles caras Que não respondem Talvez demoram Demoram um pouco Pra responder Devido A ficar aqui na empresa E pra outra Ali Então Talvez eu demore um pouquinho Mas o importante Que eu respondo Tá bom É nóis Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau